Qual é pré-júnior 1? O Cap Baby me chamou para ir no Azteca jogar bola. Você só pode estar ficando louco. A mamãe já disse pra gente não se misturar com a gentalha. Isso é cilada. Eu vou sim. Ele parece ser muito legal. A capivara não presta. Se dá preguiça bem em mim no Instagram.